E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho tutorial aqui do canal ComunaKillers, GTA RP. Hoje, nesse video tutorial, dando continuidade, eu vou explicar para vocês como que vocês vão conseguir um emprego, um trabalho legal para fazer uma grana aqui no servidor. Terminando aquele último tutorial que a gente fez, depois que você fez sua identidade, trocou sua roupa, tirou, fez sua... se alimentou, etc. Tudo que eu expliquei lá. O primeiro passo é você tirar a sua habilitação para dirigir. Então, você vai vir nesse local aqui, no mapa. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o Detran. Aqui é o Detran. Você vai vir mostrando no mapa, é essa pastinha verde aqui. Detran, ok? Você vai vir aqui e falar com aquele cara que está em cima da escadaria lá. E ali você vai tirar a sua habilitação. Você vai ter as instruções iniciais, depois você vai fazer o exame teórico e depois você vai fazer o exame prático. Para você poder ter a sua habilitação, para você poder dirigir. Sem habilitação, você pode, obviamente, dirigir, mas se a polícia te parar, vai dar problema. Entendeu? Você vai estar dirigindo sem habilitação. Depois que você fez esse procedimento, eu não vou fazer ele aqui no vídeo, porque é bem demorado. E o vídeo, como eu expliquei no começo, não é para explicar como tirar a habilitação. É para vocês arrumarem um emprego. Então, depois que vocês fizeram esse, tiraram a sua habilitação para dirigir, vocês vão vir para a URH, agência de emprego, que é essa pastinha amarela. Está vendo? Essa pastinha amarela aqui. Então, nós vamos para lá. Vamos nos dirigir para lá. Acelerar daqui. Eu não vou ficar respeitando o sinal de trânsito e tal, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos acelerar aqui. O vídeo ficar um pouquinho menor. Tudo bem. Então, ó. Cheguei aqui, ó. Vamos aqui no... O RH. Vamos aqui no RH. Você vai chegar aqui, ó. Ok? E aqui você vai ter... Opa, espera aí que eu estou morrendo de sede aqui. Beber uma Coca-Cola aqui. Então, você vai chegar aqui, ó. E você já tem ali a lista de empregos, está vendo? Batedor de frango, advogado, desempregado é o que eu estou agora, né? Entregador, lixeiro, mecânico, pescador, tá? Produtor de vinho. Mais ainda, ó. Sedex, táxi e transportador de valores. Está vendo? Vamos pegar... Então, assim, eu vou explicar um e vocês vão ver os outros são mais ou menos, tá? Na mesma linha, tá? Com a diferença do mecânico, talvez, mas... E o advogado? O advogado, ele não vai te indicar os locais exatos, tá? Mas isso aí, se você quiser ser um advogado, é só você pedir ajuda no servidor que a galera que estiver jogando vai te ajudar, tá? Mas os outros, é tudo mais ou menos, assim... É... O modo como você vai trabalhar é mais ou menos igual. Então, eu fazendo um, vocês já vão entender como os outros funcionam. Eu vou pegar aqui o Sedex, tá? Então, ó. Estou agora trabalhando nos Correios. Peguei o emprego de Sedex, né? Entrega. E aí, o que você vai fazer agora? Agora, quando você pega o emprego, você tem que achar onde está o seu trabalho, né? Para você ir para lá. Então, você vai abrir o mapa aqui. No caso, o Sedex, que é esse que eu peguei, ele está aqui embaixo, tá vendo? Esse S amarelo aqui, ó. Se você clicar em cima, já vai escrever aqui, ó. Sedex. Então, nós temos que se dirigir para lá. Tá? Você vai... Você pega o seu carro. Você pode ir ali na concessionária e depois comprar um carrinho baratinho, né? Vai pegar o teu carro. Sai, mulher. Sai, mulher. Nós vamos lá. Lá para a empresa. Os Correios, para a gente começar a trabalhar e fazer a nossa graninha. Muito bem. Estamos chegando aqui, tá? No Sedex. Vai entrar aqui, ó. O galpão do Sedex fica... Olha lá, ó. Já tem lá o galpão dos Correios, olha lá. Vai chegar... Aqui não está abrindo. Vamos quebrar ela aqui. Você vai estacionar o teu carro em algum lugar aqui, ó. Tem um tuberculoso ali perto. E aí, pessoal. O que você vai fazer? Você vai vir aqui... Tá vendo? E você vai... Pressione E para abastecer sua van. Tá vendo? Pegue sua van na garagem. Cadê a garagem? Marcando aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Primeiro você vai vir na garagem. Aí você vai comprar a sua van de Sedex. Tá? Então você vem aqui, ó. Comprar. Aí vai ter a van ali. Você dá o Enter. Compre. Aqui não apareceu porque eu já comprei. Né? Tô fazendo rápido aqui. E aí você vai vir aqui, ó. Em seus veículos. Aí vai estar a van ali, ó. Van Sedex. Aí você dá um Enter. Legal, ó. Você já está com a sua vanzinha. Dá a partida nela. Letra U. E aí você vai vir aqui, ó. Para abastecer. Com a van. Aqui, ó. Olha lá. Pressione E. Ele abasteceu. E ele já tem ali, ó. Dirige até o destino marcado. E aí você vai. Vai fazer as suas entregas. Tá? Então você vai sair aqui, ó. E ele já vai marcar para você o destino. Ó. Você sai aqui. Ó. Já está marcando ali no minimapa. Tá vendo, ó. Você sai aqui. E você vai para o destino. São seis quilômetros e meio. Meio que na área rural aqui. Então, ó. A gente vai chegar aqui, ó. Tem o... Vocês vão ver no radar ali no minimapa que tem um bonequinho ali, ó. Você vai entrar aqui. E vai fazer a tua entrega. Olha lá. Parabéns aqui, ó. Pressione E para entregar o teu pacote. Um. Entregou. Você já parte para a próxima entrega. E você, se você ver ali, ó. Você recebeu 300. Cada entrega você recebe 300 conto. Tá vendo? Mas eu já parte para a próxima. A próxima, de novo. Longe para caramba. Vamos lá. Chegou aqui. Mesmo procedimento, ó. Entra aqui. Olha lá. Pressione E para entregar. Entregou. Entendeu? Mais... Essa daqui eu já ganhei 350. Não é um valor fixo. Tá vendo? Ganhou mais um. Ganhou... Entregou mais um. E assim você vai entregando. Depois você devolve a van lá no correio. Tá? E... E entra de folga. Depois volta a trabalhar. E assim você vai... Vai fazendo o seu... O seu RPzinho. Ok? Eu vou... Eu vou dar um corte aqui no vídeo. E... Eu vou já aparecer lá na... No RH. Vou pegar um outro emprego. Para mostrar para vocês como que é. Vamos lá. Não gostei. Não curti o emprego do Sedex. Quero pegar outro. Tudo bem. É só você vir aqui. No RH. E escolher outro. Tá? É... É aqui, ó. Ó lá. Vamos pegar... O... Pode ser... Deixa eu ver um aqui. Transportador de valores, ó. Transportador de valores. Ok? Ó lá. Já mudou lá em cima. Tá vendo? Transportador de valores. O que você vai ter que fazer com o transportador de valores? Você vai ter que ir lá no banco, tá? Transportador de valores. Trabalha com o banco. Vou vir aqui na minha garagem. Vou pegar um carrinho que eu tenho aqui já. Vou pegar uma moto. Pegar veículos. Vou pegar... A vader aqui, ó. Vai. Vira nela. E aí você vai abrir aqui o... Você vai abrir. A galera já tá chegando aí pra jogar. Então você vai aqui... Aqui em cima, tá vendo? Tem o... Garagem transportes de valores. Que é próximo ao banco. Então você vai ter que vir pra cá. Sempre no mapa vai ter o ponto, né? Que você... Que você vai trabalhar. Tá? Vamos correr lá. O emprego do Sedex... Opa! O emprego do Sedex... Não... Você não tem skin. Você não tem uniforme, tá? Mas... Alguns empregos... Você tem a possibilidade de vestir o uniforme. Pra trabalhar. Tá? O mecânico eu sei que tem o uniforme. O advogado. Você pode vestir o terno lá, né? De advogado. Então tem... Esse aqui também tem o uniforme. Vocês vão ver como é que vai... Como é que funciona. Estamos chegando já aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o banco, tá? E aqui são os pontos. Então como que vai funcionar aqui? Vamos estacionar a moto aqui. E desligar ela. Trancar ela. Lembre-se de trancar o seu veículo. Tá? Lembre-se de trancar o seu veículo. Porque senão o nego vem e mete a mão. Aqui, ó. Aqui é a skin que eu falei pra vocês. Tá vendo? O circulozinho azul. Você tem ali, ó. Skin 1, 2, 3. São as roupas. Uniformes. Então você vem aqui, ó. Escola e aperta o Enter. Ó lá. Mudou, tá vendo? Esse é o uniforme 1. Esse aqui é o 2, ó. É o carinha que tem o radinho, né? O foninho na orelha. E o 3. Outro também, ó. Tá vendo? Então você tem esses três tipos de... Transportador de valor. Ok? Aí aqui dentro, você vai ter que pegar o dinheiro que você vai transportar. Tá? Você vem aqui dentro, ó. Ó lá, ó. Pegando o dinheiro. Você aperta o Enter aqui, ó. Ele vai pegar o dinheiro. Tá vendo? Ó. Esse dinheiro, obviamente, é o dinheiro do banco. Você não vai poder usar pra você. Tá? É o dinheiro que você vai transportar deste banco. Então você espera um pouquinho ele encher essa barra. Ó lá. Encheu. Tá? Impede. Encheu. Beleza. Ok. Pegou o dinheiro. Aí você vai sair aqui. E ali você tem a garagem. Aqui, ó. Tem a garagem aqui, ó. Onde você vai comprar o caminhão, tá? De transporte de valores. Aí você vê o mesmo esquema lá do Sedex, tá, pessoal? Você vem aqui nos seus veículos e pega o seu caminhão. Ó lá. Caminhãozinho da Brinks. Tá? Padrão. Letra U partida. Tá? E você vai entregar isso aqui. Já, já vai aparecer a missão pra entregar. Na verdade, eu já sei por que que não apareceu. Porque eu estava com uma profissão. Eu estava com a... Eu estou com a... Eu estava ainda com a missão do... Do Sedex. Por isso que não apareceu a missão do transporte de valores. Se você trocar de profissão, você tem que ir aqui no celular e cancelar a missão que você tinha da outra profissão. Aqui, ó. Cancelar a missão, tá vendo? Senão, ele vai bugar. Ele não vai aparecer a missão do... Do novo trabalho. Agora, você tem que esperar um tempinho pra ele aparecer. Eu vou andando aqui. Já, já ela vai aparecer. Aí, apareceu a missão, ó. Tá? Demorou um pouquinho, mas ela aparece, ó. Transferência de dinheiro, zero de um. Então, ele já indica ali, ó. Pra você, no... No seu GPS, ali embaixo, né? Ponto amarelo, tá vendo? Você vai se dirigir até lá. Com o seu caminhão, transporte de valor. Olha lá. Já tomei uma multa ali, ó. Pra largar a mão de ser besta, né? E aí, você vai chegar aqui, ó. Você vai parar o caminhão aqui, ó. Ó. Aqui, ó. E você vai lá entregar o dinheiro. Tá vendo? Vem aqui, ó. E aqui dentro, ó. Enviado o dinheiro do banco. Tá vendo? Não vai apertar a letra E aqui, que você começa a salta, hein? Recebido 400, tá vendo? Você não é assaltante, né? O assaltante vai roubar ali. Você não é assaltante. Entregou, recebeu 400 conto. Maravilha. Você já... Já vai pro caminhão. Então... E você vai lá e pega mais dinheiro. Ó. E vai entregar de novo. Tá? Outra multa. A Radar que tá difícil. Volta para o banco. Pega mais dinheiro pra transporte. E vai transportar. E vai receber. Você vai receber... É... Você vai receber por entrega. Além do recebimento por entrega, pessoal. Tem também o... Nossa, barulho de helicóptero. Caiu um helicóptero aí. Além do... Do recebimento pela entrega, pessoal. Você também vai receber um salário, tá? Todo dia vai cair um salário na tua conta. Cai o salário. Debita o seguro de vida, que é obrigatório. Né? E... Mas você tem um salário também. O salário, se eu não me engano, é mil. Mil reais. Olha lá. Acabou de cair. Olha lá. Três mil. Tá vendo? Seu salário do dia foi depositado. Três mil reais. E foi... As dívidas da companhia de seguro, trezentos. Legal. Eu tava explicando. Acabou de cair o salário. Então você tem esse salário também. Que você vai ganhando todos os dias. Tá? Os outros trabalhos são todos na... Na mesma... Na mesma... No mesmo esquema. Tá, pessoal? Vocês vão pegar o emprego. Lá no RH. Vocês vão abrir o mapa de vocês. Deixa eu estacionar o caminhão aqui. Guardar ele. Você chegou aqui na garagem? Se você não quer mais trabalhar... Passei. Aqui. Chegou na garagem? Guardar. Guarda. Quer voltar a roupa que você estava? Vem aqui em despir. Olha lá. Tá? Despir. Show. Tá lá a moto aqui. Partida. Então... É todos os mesmos esquemas. Pega o trabalho no RH. Aperta a letra P de pato. Fala a boca, mano. Letra P de pato. Já tá pedindo pra me transferir mais dinheiro ali. Tá vendo? Procura no mapa onde está o ponto pra você pegar a sua roupa e o seu veículo pra você trabalhar. E vai pra lá. Se você não estiver encontrando, pede ajuda de algum jogador. E com certeza a galera vai te ajudar no chat ali. Você pode apertar a letra T de tatu e perguntar. A galera vai te ajudar ali no chat. Ok? Eu acho que por hoje é só. O próximo tutorial que eu vou fazer aí já é do trampo ilegal. Esse aqui é pra quem quer trabalhar legalmente. Fazer o trampinho numa boa. Fazer o seu RPzinho aí. Deixa eu sair aqui pra esses caras saírem. Fazer o seu RPzinho aí. Se você quer ser vagabundo, né? O próximo tutorial eu vou explicar direitinho como funciona os esquemas lá da vagabundade. Valeu? Muito obrigado por acompanhar esse tutorialzinho. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um likezinho aí. Pra ajudar o canal Comuna Killers. E a gente se encontra nas lives do Comuna Killers aí durante a noite. Valeu? Um abraço, pessoal. Até mais.